Fala aí pessoal, hoje eu trago pra vocês aqui mais um joguinho, o jogo que a gente vai jogar hoje pessoal é o Super Mario World 2 Lembrando pessoal, se você gostou do vídeo, clica no gostei, não esqueça de clicar também no botão de se inscrever Se puder compartilhar pro Youtube, me dica esse vídeo pra mais pessoas Vou dedicar esse vídeo pra poder chegar mais pessoas pra poder ver o nosso gameplay do jogo Super Mario World 2 A gente vai estar jogando um pouco dele aqui com vocês, se vocês puderem deixar um comentário sobre o jogo Eu vou estar ficando agradecido, tá? Sem mais enrolação, bora pro jogo Chegamos aqui ao jogo, tá pessoal? Lembrando que esse jogo aqui, essa runa que eu tô jogando pessoal, ela tá totalmente traduzida, tá? Então a gente vai ver a introdução aqui, pra poder vocês saberem o que aconteceu, porque que o Mario conheceu o Yoshi quando ele era bebê Esse é um conto sobre o bebê Mario e Yoshi Mas Cegonha voa pelo céu, numa noite escura Em seu bico ele carrega irmãos gêmeos Mas algo de repente surge entre as nuvens e corre, hein? Direção a Cegonha com uma incrível velocidade O barulho da Cegonha O barulho da Cegonha Os bebês são meus Uau Agarrando dos bebês ele foge por entre as nuvens De onde a escuridão, de onde havia surgido Vou só aumentar um pouquinho o volume do jogo aqui, porque tá meio baixinho, né? Então tá bom, sim Tá bom E o segundo bebê cai sem ser notado Em direção ao mar Oh não Lá perto ficava a ilha Yoshi, onde todos os Yoshis vivem Está amanhecendo o Yoshi e sai para caminhar Hã? De repente o bebê cai em suas costas O bebê lhe parece bem Já é um grande alívio O que? Alguma coisa caiu junto ao bebê Vamos verificar Parece ser um mapa Talvez seja daquela Cegonha Mas o Yoshi não consegue ler Yoshi decide falar com seus amigos Tá suando um pouquinho aqui A reação dele quando ele viu que só tinha um Kamek uma vado mais de copa E sequestrador do bebê Envia rapidamente seus servos Assim que descobre que perdeu o outro bebê Yoshi vai ao encontro dos Yoshis Sem imaginar Que estaria correndo perigo As forças do Kamek procuram a criança pela ilha Conseguirão os bebês chegar aos seus pais em segurança? Aí começa Vamos dar start aqui Escolher um jogo Claro Cara é incrível A arte desse jogo não era pra ser desse jeito A arte desse jogo Te falar a verdade Era pra ser igual ao Donkey Kong Country Só que o Shigeru Miyamoto Resolveu Fazer de uma forma diferente Ele em vez de Optar por aqueles gráficos ultra realistas Que tinham sido inaugurados No Donkey Kong Country Star Fox Ele resolveu Ir na rota ao contrário Ele resolveu Fazer um jogo Como se tivesse sido pintado A lápis de cera Entendeu? Este é o paraíso A ilha Yoshi Aqui vêm os Yoshis Todos eles estão assustados Por causa do bebê Vindo do céu Aí ele resolveu Ir na maneira contrária Entendeu? Botar um estilo de arte Como se tivesse sido pintado Por Por uma criança Entendeu? Por uma casa de riz de cera Entendeu? Aí ficou esse espetáculo visual Que é isso aí Espere O bebê parece saber Onde ele quer ir Assim Tipo falar Ele não sobrecarrega O processador do Super Nintendo E pode fazer os efeitos Tipo dos chips Do Super Nintendo Para poder No caso o zoom Algumas coisas Sem sobrecarregar Porque se de repente Ele colocasse o gráfico Do Donkey Kong Quando ele fizesse Aqueles efeitos Que ele gostava Era de zoom Essas coisas Que chegavam na tela Que usavam os chips especiais Ele não ia conseguir O resultado que ele queria De repente poderia ter Até uma queda De velocidade Ou algum tipo de performance Do Super Nintendo O Elan Entre os gêmeos Demonstra a localização De cada um deles O Yoshi decide levá-lo Para seu destino Por meio dos revezamentos Aqui começa Uma nova aventura Do Yoshi E o Bebe Mario Entendeu? A cada fase Vai ser um Primeira verde Depois roxo Azul Amarelo Vermelho Branco Cinza Cada fase É um Eles vão revisando Até chegar No destino Entendeu? Vou te falar Esse jogo aqui Não é pequeno Não Tá? Não é pequeno Não Se o Bebe Mario Tem um planador Se você apertar ele Dá uma Sapateada no ar Tem os alvos Aqui também Se eu apertar o botão Aqui vai aparecer Uma mira Deixa eu só Fazer uma coisa Esse jogo Pessoal Ele é carregado E lotado De segredos Depois que você Passar das fases Você vai ver Quantos segredos Tem no jogo É lotado De segredos Quanto mais moedas Você pegar Melhor Aqui no final Da fase Tem um bônus Tá vendo? Isso aqui é só Introdução Tá vendo? Aí começa Bote ovos Jogue ovos Aqui já começa E o jogo Não é fácil não Tá pessoal? É difícil Tem que ter um pouco De paciência Tá? Porque as vezes Basta encostar nele Que perde Perde toda hora Ele chora toda hora Então você tem que Ter muita paciência Aqui É como se Flor especial Ache 5 E ganha uma vida Elas dão pontos No placar E flores Para as roletas Dos finais da fase Tá vendo aqui Se você sair correndo Tá vendo? Essa interrogação Se eu apertar o botão Aqui Mirei Acertei Eu tô explicando mais Pra quem nunca viu Esse jogo Mas a maioria Já conhece Esse jogo De quase salteado É bom a gente jogar Aqui pra poder lembrar Também A gente joga aqui A gente joga aqui Vai lembrando Entendeu? Recordando Tá vendo? Acertei Viu? Lembrando pessoal Se você gostou Do vídeo Clica no Gostei Também Tá? Se puder Se inscrever Uma descrição No vídeo Do vídeo E por tudo Poder compartilhar Esse vídeo Com as pessoas Você vê Que tudo parece Que foi pintado Com giz de cera Como eu disse Quanto mais Mais você pegar Melhor Mais vai ajudar Você nas fases Tá vendo? Tem que esperar Ele vir e voltar Pra você não matar Ninguém Tá vendo? Aí ele se vir aqui Ó Tá vendo? Esse aqui é o helífero Pera aí Ó Tá vendo? A gente tem que empurrar a pedra Até o final A gente faz assim Mas Você vê que ele mistura Um pouco de Tá vendo? A pedra Como é que tá feita Ele mistura um pouco De gráfico Entendeu? Mas sem 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 comprometer O desempenho do jogo Entendeu? Vou pegar essas coisas Droga E até pra primeira Da primeira flor Eu nem vi Pulei sem ver Foi mal Pulei sem ver mesmo Então vai pegar essa coxão Nela Isso aqui a gente vai engolindo Tá vendo? Tomara que vai parar de vir A gente completar o contador de ovos Ali ele não vai parar Pra gente poder ficar sempre carregado Entendeu? A gente faz aqui Elas contam muito É A habilidade do jogador Entendeu? Por exemplo Você pode demorar Desculpa Falar Você pode demorar De Uns 5 ou 10 minutos Por aí Pra passar de cada fase Por aí Porque é muita São muitos segredos Muitas coisas escondidas Nas fases Tá vendo? Então você vai Na minucia Você vai Você vai Bem devagar Tendo que tomar cuidado Com esses bichos aqui Esse aqui a gente pode enrolar Aqui A gente tem que tomar cuidado Isso aqui ajuda o contador Tá vendo? Quando a gente dá um Como explicou antes A gente dá um hit aqui Aí Tá vendo? Eu levei 12 minutos Pra completar a primeira fase Peguei um bônus Ganhando 20 13 5 Tenta Quase tudo Faltou só uma Da vermelha É um bom número Vire as cartas Chance de hit Mire por seu Consor E aperte Olha Bem muito mostrado Se achar Caméu Você perde tudo Acerte 20 Para sair É isso aí pessoal Espero que vocês tenham curtido Aqui o gameplay Do Yoshi's Land Super Mario World 2 Esse jogo aqui é clássico Eu já aluguei Muitas e muitas e muitas vezes E não zerei nenhuma Porém Como pareça Achava as últimas fases Muito difíceis Nem vi nunca Ninguém zerando esse jogo Se puder Deixar um comentário Sobre o game também Eu vou ficar agradecido Até o próximo gameplay pessoal Valeu Tchau Tchau